Então rapaziada, é o seguinte Vou fazer um vídeo exclusivo do treino Então é o seguinte Vê o outro vídeo lá que é o vídeo da viagem e o vídeo do treino Nós vamos focar rápido Então rapaziada Tô com a TV Tô com o meu pai Essa primeira girl Tá aqui Então Estamos aqui em Paris Na Fitness Park Dei a sorte Da minha academia Eu pagando a mensalidade Eu ter acesso a rede inteira Que é a rede de Paris Tem uma só em Lisboa Mas como eu dei essa sorte Vamos aproveitar e me meter no treino de peito aqui Pra tirar aquelas fotos gigantes Na torre Eiffel, tá ligado? Voluntário Então rapaziada Vamos começar Pelos primeiros lados Eu gosto da infusão Nos cobertura Vamos dar a primeira aqui De aquecimento Com essas alíneas de 15 Que parecem de 40 Os alumínios gigantes Que nós temos Só que um bom do que isso Meio batido Nós temos uns Um tomate, um tomate Não é um tomate Pode ser Quem mandou a Sebastinha? 1,75 É um monstro 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 Não precisa, não é? Não morremos, né? O prisioneiro está cortado. O seguinte... Vamos fazer mais uma vez. Vou pegar um dos fixos de lado. Não tem banco. Está voltado. Vamos fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro. Nossa, tudo bem. Deixar dinheiro para a cadeira. Vamos fazer dinheiro? Vamos fazer dinheiro. Vamos! Vamos lá. Vamos para o próximo dos tríceps. Vamos fazer agora. Arroldando os tríceps. Falei pouca coisa hoje. Foi quando a gente está viajando. Ele vai ter que ser um pouquinho mais leve. Mas está pegando igual. Sempre pega. Tchau. Tchau. Falei. Música Chega os anos de hoje Atimizado e a gente vai ver tudo O peito O peito Já dá para a gente ir lá tirar as fotos na torre aí Ok, então mesmo porra.